Música Seja bem vindo pessoal ao canal X-Projetos No vídeo de hoje vamos aprender a como fazer hélice para o nosso barquinho caseiro Para fazermos a nossa hélice vamos precisar dos seguintes materiais Uma caixa de redução Três retângulos de prático Recortado de pote de sorvete Eles medem Um centímetro por doze centímetros Cola instantânea Algodão Um pedaço de tubinho de caneta Que mede cinco centímetros Esse tubinho foi recortado em seis partes Observe Duas Quatro Seis Cada corte tem aproximadamente um centímetro de profundidade Primeiro passo vamos pegar os nossos setângulos Vamos fazer uma marcação bem ao meio deles Música Agora vamos pegar a tesoura e vamos cortar até a metade Nesse segundo retângulo também vamos cortar até a metade Nesse terceiro retângulo vamos cortar ele completamente Agora vamos encaixar esses dois cortes Vamos por essa peça Uns cortinhos do tubinho da caneta Agora vamos pegar esse pedacinho Vamos pôr dentro de um cortinho aqui também Vamos pegar outro pedacinho e vamos pôr dentro do outro cortinho Agora vamos pingar cola instantânea aqui no meio Para fixar tudo Para fixar tudo Agora vamos reforçar bem essa hélice Para isso vamos pegar um pedacinho de algodão Vamos pôr ele aqui no vão E vamos dar uma volta aqui levando no outro vão do outro lado Vamos fazer isso em todos os vão Próximo passo vamos pingar cola em cima do algodão Aqui temos a nossa hélice A nossa hélice bem reforçada Agora vamos enrolar fita no eixo do motor Vamos enrolar o suficiente para que esse eixo fique bem apertado dentro do tubinho da caneta Vamos pegar mais um pedacinho de algodão Vamos colocar ele aqui na ponta do eixo Vamos passar cola aqui em cima Vamos pegar a nossa hélice e vamos pôr aqui dentro do eixo Agora vamos pegar um pouco de óleo E vamos suplificar o eixo, as engrenagens, o tubinho aqui em cima Pessoal, aqui temos a nossa hélice finalizada Se você não sabe como faz uma caixa de redução Eu vou colocar o vídeo bem aqui Basta você clicar que você vai entrar no vídeo de como fazer uma caixa de redução caseira O próximo vídeo do canal vai ser o barquinho Eu resolvi gravar esse vídeo separado Porque eu acho que ele vai ser de grande utilidade para vocês Porque se você está interessado em fazer uma hélice Você não vai precisar assistir todo o vídeo da construção do barco Você vai apenas assistir esse vídeo da hélice Assim você vai poupar tempo Tudo bem? Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se para ficar a par de todas as novidades Espero ter te ajudado Valeu, um forte abraço Fui